A gente não consertou? Caio, já tô vivendo demais, Caio, já tá fora do comum do que eu tô vivendo. É mesmo? É. Fora do... Meu pai, Caio, ele morreu com 79 anos. Olha só. Ele não fez 80. Rapaz. Agora eu já tô fazendo 87, Caio. Que Deus te abençoe mais ainda. São oito anos a mais. Oito anos a mais. E agora você não sabe como é que ele tá pra ter esse guenta até esse... dois mil e vinte e nove. Aguenta. Ó, o senhor... O senhor vai fazer... cem anos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.